Uma estrela ascendente que recusa o estrelato, assim é o ministro grego das finanças, um homem polémico dentro e fora da política. Yannis Varoufakis não foge, no entanto, das objetivas e abriu as portas da sua vida privada aos jornalistas, não sem muita polémica. Estas imagens fazem parte de uma entrevista a uma revista francesa. Vejamos o que pensam os gregos. É o seu trabalho de qualquer maneira. Ele tem uma boa imagem, tem uma bela esposa e não vejo onde está o problema. Devemos julgá-lo pelas suas políticas e não pelo seu estilo de vida, porque todos nós esperamos algo melhor. No final é o resultado que conta. Na minha opinião é inaceitável para qualquer político expor a sua vida privada em fotos para a imprensa. Nas redes sociais multiplicaram-se as críticas ao estilo de vida do ministro, sobretudo por considerarem que não é apropriado mostrá-lo numa altura em que o país vive uma crise humanitária. Apesar de afirmar que a estética adotada pela revista francesa não lhe agradou, Varoufakis defendeu muito ao seu estilo, que a publicação fez muito pela Grécia junto dos franceses. Apesar de afirmar que o país viveu, Varoufakis defendeu muito o seu estilo de vida.